Olá, eu sou Guilherme Guilherme e este é o Direto da Bolsa. O ataque norte-americano que matou um dos homens mais influentes do Irã na última quinta-feira provocou uma onda de revolta no Oriente Médio e mudou o cenário de todo o mercado financeiro. Parte dessa preocupação passa pelo Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, por onde passa uma quantidade expressiva de todo o petróleo produzido no mundo. Como consequência, o petróleo Brent e WTI, negociados em mercados internacionais, tiveram valorização de mais de 3% no dia seguinte ao ataque. É devido a essa apreciação que analistas da Guide Investimentos acreditam que a tensão no Oriente Médio possa ser positiva para os papéis da Petrobras, no curto prazo. Mas, no geral, o risco de uma possível guerra entre os dois países atenuou o bom humor dos investidores. Ativos de risco, como as ações, passaram a cair, invertendo o ritmo de alta, iniciado após avanços nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos. Nesta segunda-feira, as bolsas da Ásia fecharam em queda, com o pessimismo se estendendo para os mercados ocidentais. Por aqui, o Ibovespa caía 1%, por volta das 11h30, e ficava em 116.556 pontos. Por outro lado, a maior instabilidade favorece ativos defensivos. Desde o ataque, a cotação do ouro futuro se apreciou, cerca de 3%, enquanto o dólar ganhou maior tração frente ao real. Nesta segunda-feira, a moeda americana volta a se valorizar. Por volta do mesmo horário, o dólar subia 0,17% e era negociado, por R$ 4,06, se encaminhando para a terceira alta consecutiva. Já o índice VIX, de volatilidade, também conhecido como índice do medo, subiu cerca de 26% desde a última sexta-feira. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, no site XAM.